Policiais lotados na RONI tiram de circulação dois elementos considerados nocivos à sociedade. O Leandro e o Pedro Henrique. Além dos dois, a polícia recupera exatamente uma arma e o calibre. Desta arma, quem vai dizer é o comandante Coronel Souza. Que arma é essa aí usada por esses elementos? Que era usada, que agora está com a polícia. É uma arma de fabricação caseira, mas ela é calibre 12. E ela estava sendo utilizada para fazer assaltos aí na região norte aqui de Teresina. Os dois homens já conhecidos da polícia, Coronel? Com certeza. O primeiro, que é o Leandro, ele já foi preso, porte ilegal de arma, várias vezes aqui pelas nossas guarnições. E, graças a Deus, ele foi alcançado mais uma vez e com um poder de fogo muito maior do que das outras vezes ele tinha sido. Que ele estava com um revólver e agora com a calibre 12. Isso aí é muito importante para o nosso trabalho. Foi abortado, portanto, um assalto. Os dois já se preparavam para assaltar uma farmácia na zona norte da capital. Com certeza. Eles já tinham feito outros assaltos. A transeúntes na região norte. E no momento que a nossa guarnição foi chamada, interviu na situação e teve êxito. Não só contendo os dois elementos, mas também recuperando uma moto, que ele estava utilizando a moto, era roubada. E também essa espingarda calibre 12. Então está aí o comandante Coronel Souza falando da prisão desses dois elementos e a recuperação de uma arma. Leandro e Pedro Henrique, os dois já são conhecidos da nossa polícia. A prisão de Leandro e Pedro Henrique, recuperação de arma, policiais da Rony, comandante Souza falando na lente. E estão na tela da poderosa TV Antena. 10!